Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Com saúde, né, que é o principal? Espero que sim, como eu sempre digo, saúde é tudo, né, o resto a gente corre atrás. Estamos de volta com mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre transmitida aqui diretamente do YouTube da IGESP. Estamos chegando já no final do ano, Natal se aproximando, 2021 também já batendo aí na porta. Em 2020 a gente esteve muito presente com você, aliás, queria agradecer de coração toda a sua participação, né, a gente ofereceu muito conteúdo de qualidade através de cursos, através de webinars, de lives, você sempre esteve conosco nos prestigiando, muitos inscritos no nosso canal do YouTube e a gente fica feliz demais e agradecido pelo seu carinho, pela sua atenção com a IGESP, que procura sempre levar o melhor para você, né, muita qualidade, muita coisa que agregue conteúdo na sua vida. E hoje na edição da TV GESP dessa semana vamos falar mais um pouquinho de quem trabalha na IGESP, né, os bastidores da Escola de Governo do Estado de São Paulo, quem está lá atrás trabalhando duro, trabalhando com muita eficiência para você receber tudo com extrema qualidade, aquilo que você gosta e aquilo que você sempre confere aqui na sua Escola de Governo. E hoje estou tendo o prazer, a alegria de receber a minha colega Roberta Pereira, que é diretora técnica da IGESP, já está há muitos anos na Escola de Governo do Estado de São Paulo, e vai contar para a gente um pouquinho dela, quem é a Roberta e do que ela faz aqui na IGESP. Roberta, tudo bem? Prazer ter você aqui, viu? Olá, Gabriel, tudo bem com você? Eu espero que sim. Já quero iniciar esse vídeo agradecendo o seu convite e elogiando a sua iniciativa de mostrar quem trabalha nos bastidores da Escola de Governo. Agora, vou falar um pouco sobre mim. O meu nome é Roberta Pereira, trabalho na escola há nove anos, sou formada em administração e ocupo o cargo de diretora do Núcleo de Suporte a Cursos, mais conhecido como NSC. O meu setor é a área responsável por dar suporte operacional nos eventos, nos cursos, seja ele na modalidade online ou presencial. Nós realizamos as gravações de vídeo-aula, subimos as lives no YouTube, como também prestamos atendimento a alunos e instrutores. E, diante da nova realidade que vivemos, nós tivemos que remodelar nossa forma de trabalho. E, para isso, fez necessário adaptarmos os processos já existentes, como também criarmos novos. Essa tarefa não foi nada fácil, porém, ela foi necessária para que, assim, conseguíssemos prestar atendimento ao nosso público e darmos continuidade às nossas atividades. Hoje, lembrando tudo o que já passamos, resumo o NSC em uma palavra, inovação. Isso é possível porque nós temos profissionais de mente aberta, nós temos espaço para trabalhar e o nosso solo é fértil, o que faz com que as coisas aconteçam. Então, é isso, Gabriel. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço para você e a todos que nos assistem. Até a próxima. Obrigada. Tá aí o depoimento da Roberta, uma pessoa muito bacana. Obrigado por ter participado, pela sua generosidade, de ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua história dentro da Escola de Governo do Estado de São Paulo. A gente fica feliz demais, viu, Roberta? E agora eu queria desejar para você um Feliz Natal. Natal, estamos chegando aí no Natal. Vai ser um Natal diferente, a pandemia continua, infelizmente, colando solta e piorando bastante. Então, temos que cuidar uns dos outros. Então, vai ser um Natal de muito amor, de muito cuidado, de evitar aglomeração, de usar máscara, da gente cuidar realmente de quem a gente ama. E o Natal de Renascimento. É isso que eu espero, que a gente possa renascer como ser humano para nos tornarmos cada vez melhores, mais solidários, com mais empatia e percepção do próximo, para que o mundo possa ser um mundo diferente, um mundo melhor, que é o que todos nós esperamos. Tá certo? E que 2021 traga muita esperança, muita saúde e coisas boas para a gente, realizações, coisas importantes. É isso que eu desejo para você. Fica bem. Um grande abraço. Cuide-se e a gente volta, se Deus o quiser, no ano que vem, sempre aqui na TV GESP, direto do YouTube, para você. Abraço. Tchau, tchau.